Olá, bom dia. O presidente Michel Temer autorizou a partir de hoje o emprego da garantia da lei e da ordem em Roraima. Em um pronunciamento feito ontem à noite, Temer disse ainda que vai pedir apoio da comunidade internacional. O repórter Pablo Mundin acompanhou. Vamos ver como foi. Durante duas semanas, as Forças Armadas vão garantir a lei e a ordem no estado de Roraima. A medida foi tomada nesta terça-feira pelo presidente Michel Temer para garantir a segurança dos brasileiros e dos imigrantes venezuelanos que entram no Brasil fugindo da crise no país vizinho. Tomei essa decisão para complementar as ações humanitárias que o governo federal promove há vários meses em Pacaraima e em Boa Vista. Já oferecemos, como sabem todos, atendimento médico e assistência social em abrigos que recebem as famílias de imigrantes em fluxo cada vez mais intenso. De acordo com o decreto, que tem validade entre 29 de agosto até 12 de setembro, as Forças Armadas vão atuar com poder de polícia no estado de Roraima, principalmente na faixa de fronteira. É uma medida episódica. Então, havendo necessidades, feitas e terminadas esse prazo, farão avaliação se é o caso de ampliar ou não. Como não houve solicitação da governadora, logicamente, em respeito ao Pacto Federativo, o presidente se limitou à sua faixa de fronteira e às rodovias federais. O que nós precisamos é disciplinar. Há um reconhecimento óbvio de que há uma super, uma ampliação da chegada em Roraima. Isso precisa ser disciplinado, direcionado, mas bem organizado a diversos segmentos de imigrantes. Há um migrante que vai a Roraima em busca para comprar alguma coisa. Há um migrante que vai a Roraima para vir morar no Brasil, para ir migrar para o Brasil. Há um migrante que vai eventualmente. Então, essas coisas têm que ser disciplinadas e que nós possamos intensificar o processo de interiorização e, ao mesmo tempo, garantir a segurança da nossa população e dos migrantes, um fator de dignidade da pessoa humana. De acordo com o balanço da Polícia Federal, cerca de 130 mil venezuelanos entraram no Brasil do ano passado até junho deste ano. O governo tem adotado medidas para amenizar a crise migratória com investimentos de 200 milhões de reais. O governo também pretende buscar apoio na comunidade internacional para adoção de medidas diplomáticas que solucionem este quadro dramático de imigração. Nós vamos realizar todos os esforços em todos os foros internacionais para alterar esse quadro dramático. Vamos buscar apoio na comunidade internacional para a adoção de medidas diplomáticas firmes que solucionem esse problema, que não é mais de política interna de um país, mas avançou pela fronteira de vários países e ameaça a harmonia de todo nosso continente. E em mais uma etapa da interiorização de venezuelanos, mais de 50 imigrantes desembarcaram em São Paulo nesta terça-feira. O voo partiu de boa vista e, antes de aterrissar na capital paulista, deixou venezuelanos em outros estados. Quase 190 imigrantes do país vizinho participaram da interiorização nesta terça-feira. E hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem agenda. Às três da tarde, Temer recebe o Gustavo Rocha, ministro dos Direitos Humanos, e Ivan de Souza Monteiro, presidente da Petrobras. Em seguida, ele se reúne com diretores da associação Beneficiente Campo Grande e também se encontra com Newton de Luca, desembargador do TRF da terceira região. E no final da tarde, Temer participa ainda da solenidade de posse do presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal de Brasília, Gabriela Noronha.